O que é o Sandro aí? Qual é o teu bairro? Cidade? Onde Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Fala aí. Opa! Aí, Caio, vou fazer um test drive aí. Eu achei um projeto bacana. E vou fazer uma volta com o Caio aqui pra pegar os esquemas. E quem sair mês que vem, a minha já tá pronta. Boa, vai. O Fernandinho aí, agradeço, Fernandinho. Pô, obrigado, Fernandinho, por fazer o test drive na... E o Henrique também. O Henrique. Tamo junto. Vai lá. E aí, o Henrique. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.